Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. Feliz ano novo! Yay! Esse é o primeiro vlog do ano de 2021. No último vídeo a gente teve os melhores do ano de 2020 e eu ainda nem gravei esse vídeo, então sou eu do passado contando sobre algo do futuro que pra vocês é passado. Mas enfim, eu estou começando essa introdução aqui porque eu tava com preguiça de segurar o celular e eu coloquei no tripé, mas aí o celular cai do tripé. E quem acompanha os outros vlogs sabe que aparentemente meu eu interior tenta testar a capacidade do meu celular sobreviver a tombos, já que a minha capinha é anti-impacto. Nunca é querendo, obviamente, sempre dá um coração e me dá desespero, mas é isso. Hoje é domingo, hoje no meu domingo que vocês estão vendo isso, é dia 27, é isso mesmo? É, dia 27 de dezembro. Vocês assistiram um vídeo que foi ao ar hoje, no dia 27, que foi o de vermelho, branco e sangue azul. É esse mesmo? Eu sempre erro. A cor, a ordem das cores. E de Rex Hall 2. E agora eu vou começar a ler Rex Hall 3, que tá aqui inclusive. Eu levei pra casa dos meus pais na Esperança, acho que eu ia ler, mas eu assisti documentários a tarde inteira e dormi. E é isso, então agora eu vou começar o Rex Hall 3. Ela encontrou uma pessoa, a Sophie, né? Eu não posso falar do que é o livro, porque é o terceiro de uma trilogia, é muito spoiler, mas ela encontrou uma pessoa que é ruiva. E, enfim, aí ela falou, ah, boneca Emília do Mal. Será que no livro original falou da Anabelle? Porque, obviamente, o livro original não falou da Emília, porque a Emília faz parte do Cistro do Picapó Amarelo, que faz parte da cultura brasileira só. E talvez de outros países de língua portuguesa, mas enfim. Será que era a Anabelle? Fiquei curiosa. Mano do céu. Quem assistiu o último vlog, que eu li o dois desse, viu eu falando que o final tava basicamente eita atrás de Vichy. E esse daqui já começou com eita atrás de Vichy. E o pior é que eu não posso falar nada pra vocês, porque tudo é o auge do spoiler. Porque esse aqui é o terceiro da trilogia, então tudo que eu falo é spoiler, mas tipo assim... Faltam mil palavras. Tô muito jogada. Na verdade, eu meio que imaginei que era isso. Mas, gente, é uma sucessão de coisa louca. E maravilhosa, muito bem escrita. E o deboche da Sophie, maravilhosa que eu adoro. Mas, mano... Olha onde eu tô no livro ainda. Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 28. Ontem eu li só até aqui, onde tá marcado, né? Dá pra ver por conta dos post-its. Porque eu não estava mais enxergada. Não é porque eu não queria ler. É porque eu não tava enxergando, eu queria continuar lendo. E aí é isso, agora eu vou voltar pra leitura. A história tá muito boa. Eu tô quase chegando no meio do livro, ó. Só que o que acontece? Eu não posso contar o que acontece. Porque, né, já entendemos que é o terceiro livro da trilogia, então não posso ter spoiler. Mas o que acontece é... Não é que tá meio parado. É que eles estão tendo que tomar muitas decisões pra resolver muita coisa. Muita coisa deu errado. Tipo, muita coisa... Vocês lembram do Oito à Tarde e o Bicho, né? Ainda tá nessa fase. Então, assim... É isso. É que o segundo livro foi tão animado... Que esse tá parecendo um pouco mais lento. Mas não é ruim. A Sophie continua sendo o deboche em pessoa. E eu continuo gostando super. É só que... Tá um pouco mais lento. E aí dá uma leve preguicinha. Mas quem nunca, né? Lembra que eu comentei, tipo, dois segundos atrás que tava meio parado? Esquece tudo que eu falei. A história deu um giro louco. 180 caiu de cabeça pra baixo. Todo mundo caiu com a cabeça no chão. O negócio ficou muito louco. Eu tô confusa. Eu tô gostando. Eu tô muito confusa. O Oito atrás de Vixi... Vixi... Segue. Mano. Tu não pode piscar. Eu tô lendo. E mais uma vez eu quero saber muito o que tinha no livro original. Porque a Sophie falou... Por conta de alguma urucubaca. Do conselho, tal coisa aconteceu. Alguém tem um livro em inglês no original? Só pra eu saber o que que tava escrito no lugar de urucubaca. Olha a caneca. E uma água de coco em cima da caneca. Precisa ir pra cozinha em algum momento desse dia. Férias. Eu tô na reta final do livro. Tipo assim... Vou acabar esse livro daqui a pouco. Tô aqui, ó. Só que assim... Tá dando tudo errado no momento. O mundo tá acabando. O mundo vai explodir. Vai todo mundo morrer. Talvez literalmente. Talvez não. Porque eu não quero dar spoiler. Mas por aí. O Oito atrás de Vixi... Segue desde... Né? O final do último livro. E assim... Só falta isso pro livro acabar. Eu sei que vai dar tudo certo. Porque, enfim... Motivos óbvios e clichês. Mas como que vai dar tudo certo? Eu não faço ideia. E assim... Eu tô achando que o segundo livro é o melhor de todos. Esse é muito bom. Literalmente todos esses post-its... São ligados a algum deboche da personagem principal. Ou do Archer, talvez. Mas a maioria é da Sophie. E... Enfim... É isso. Mas tá muito bom. Me surpreendeu muito a reviravolta que teve no meio. Porque o meio tava começando a ficar entediante. E aí deu aquela reviravolta que eu comentei. Então me surpreendeu muito. Eu não tava esperando mesmo por aquilo. E é isso. Faltam, tipo, assim... 40 páginas pra esse livro acabar. E eles ainda tão... Tentando decidir se o que eles vão fazer pra dar certo. Esse daí nem tem o que precisa pra fazer dar certo. Eu não tenho condições físicas e psicológicas. Eu terminei de ler o livro ontem à noite. Eu já vou comentar dele com vocês. Eu tava só... Esperando pra comentar. Mas, assim... Maravilhoso. Peraí que minha mãe tá me ligando. Enfim... O que eu estava explicando antes da minha mãe me ligar... É, eu já vou falar pra vocês o que eu achei. Mas eu posso falar com cinco trilogias também. Estou apaixonada nessa trilogia e recomendando pra todo mundo. Mas o fato é que... Domingo. Domingo agora. Tipo, dois dias atrás. Na verdade, é. Hoje é terça. Então, é. Um dia e meio atrás. Porque foi domingo à tarde. Eu comprei dez livros novos na Amazon. Sim, eu sou louca. Mas foi com dinheiros de presentes. Que eu ganhei de Natal. Então eu juntei assim e comprei. Só que uma parte eu tive que pagar em boleto. Outra parte eu tive que... Colô, tô no cartão. Então, enfim... Aleatoriamente, foram várias compras separadinhas. Por mais que no total tenha sido dez livros. Aí... Foi domingo. Hoje é terça. São onze e cinquenta da manhã. A digníssima da Alexa me avisou que tinha chegado o pacote. Falei, eu comprei um fone de ouvido novo. Semana passada, às vezes, é ele que chegou. Aí eu perguntei o que que era. Ela falou, ah, três livros. E eu, tipo... Oi? E aí eu fui lá pegar o pacote. Enfim, ele tá ali secando na cozinha. Porque, obviamente, ele já tomou um banho de Lysol. E é isso. Eu estou muito chocada. E chegaram três da Julia Quinn. Olha o pijama. Eu comprei três da Julia Quinn. E vários outros que ainda vão chegar. Vários ou não, né? Sete. Que foram dez, chegaram três. Mas aí eu mostro pra vocês. Não vou fazer um unboxing, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês só. Isso. Estou chocada. Veio pelo correio. Sempre que vem pelo correio, chega muito rápido. Vocês lembram aquele Debbie Glines, que também chegou com um dia? Veio pelo correio. Porque, normalmente, tá em algum lugar perto de BH. E aí, de BH, pra aqui onde eu moro, em Tese. Não é tão perto, mas em Minas Gerais, o correio manda rapidinho. Agora, pela distribuidora, demora, normalmente, cinco dias úteis. Mas essa semana tem feriado, não é sexta? Semana passada, tem feriado, sexta. E os outros livros e o meu fone foram pro distribuidora. Então, vai demorar um catiquinho mais. E aí, eu já falo pra vocês, que aí eu prendo vocês no tripé. Mostro os livros e falo o que eu achei dessa trilogia surreal. Ok. Vamos por partes. Os livros que chegaram foi Como Agarrar uma Herdeira. Da Julia Quinn. Uma Dama Fora dos Padrões. Também, da Julia Quinn. E Lady Whistledown Contra-Ataca. Que é da Julia Quinn. Da Suzanne and Nosh. Karen Hawkins e Mia Ryan. Que é esse daqui. Então, basicamente, é tudo Julia Quinn. Numa vibe pós-bridgerton. Pra quem não acompanha, pra quem chegou aqui de paraquedas, eu li os Bridgertons todos em setembro e outubro. E assisti a série agora que saiu na Netflix. E nesses livros que eu me dei de Natal com o presente de quem me deu de Natal. Vocês entenderam? Três deles são esses da Julia Quinn. E é isso. Você já leu alguns deles? O que vocês acharam? Os outros sete livros devem chegar semana que vem. Porque, né? Tem feriado essa semana. Acho que deve chegar segunda-feira que vem. Segunda ou terça-feira que vem. Já em 2021. Enfim. É isso. Tá. Agora vamos focar. Deixa eu pôs na... Vamos conversar sobre a bagunça que ainda tá ali atrás. Agora tem bagunça aqui também. Ah, gente. Tem bagunça. Tá. Vamos conversar sobre Rex Hall. Que é a série que eu acabei de terminar. Gente. Eu tô apegada. Eu tô muito apegada a Sophie, a Jenna e a todos os prodígios. E todo mundo. Essa série me surpreendeu num grau, num nível muito absurdo. Pra quem chegou agora no rolê, eu já tinha o outro. Peraí, vou pegar. Esse é o primeiro livro que eu li tem um mês, mais ou menos. E ele tava na minha estante, tinham 10 anos. E eu sempre olhava e pensava, talvez um dia eu leia, mas esse dia eu nunca chegava. Até que agora eu tô me pegando na cara. Li a sinopse e falei, vou ler. E li. E achei fenomenal. E aí eu já li o 2 e já li o 3. E acabei a trilogia. E sim, o 2 e o 3 combinam e o primeiro não. Porque o primeiro é uma primeira edição, depois eles mudaram a capa e ficou tosco. Eu sei. Mas, enfim. É o que eu tava falando mesmo. É uma série que vale muito a pena. E sim, cada uma de uma cor diferente. Mas faz parte. O primeiro ficou com 4 estrelas. E o segundo e o terceiro ficaram com 5 estrelas cada. Eu não posso falar muito sobre o terceiro, né? Que o que eu terminei de ler ontem à noite, que faz parte desse vlog de leitura. Porque ele é uma terceira continuação de uma trilogia. Então é muito spoiler. Mas se você gostou de Como Sobreviver à Realeza. Se você gostou de Como Sobreviver à Realeza, que tá aqui atrás da Rachel Hawkins. E até acredito que o outro dessa mesma série, né? Da Realeza. Se você gostou da escrita da Rachel Hawkins e gosta de fantasia. Ou até mesmo se você não gosta, mas quer começar a ler fantasia. Essa trilogia definitivamente é pra você. Porque a escrita leve da Rachel Hawkins aqui, gente. Primeiro que a Sophie, que é a personagem principal, é a rainha do deboche. Assim, basicamente todos esses post-its aqui. No primeiro não teve muito post-it. Mas no dois e no três, é porque primeiro ela tava muito pra dentro, assim, na bela. Quando ela descobriu algumas coisas que acontecem no final do primeiro livro. Deu esse resultado aqui. Porque a bicha ficou o deboche em pessoa. Ninguém manda em mim, ninguém me toca. É muito legal você, pelo menos foi muito legal pra mim. Mas eu imagino que seja pra mais pessoas. Você sair do mundo mágico de Harry Potter. Porque eu, pelo menos, eu comentei isso no vlog do primeiro livro. Pra mim, o mundo mágico com bruxos é Harry Potter. E ter uma nova visão de possibilidades de bruxos e fadas e afins, que é o que esse livro traz, é muito legal. Apesar que tem uma hora que ela dá uma leve zoadinha com isso. E é muito, assim, tem que pensar pra reparar. Que fala assim, ah, essa carta chegou pra você. Ela, foi pro Mucruja? Então, assim, eu, tipo, ha, peguei referência. Tipo Capitão América. Mas, assim, eu tô apaixonada nessa trilogia. Foi um achado desse ano. É leve. Não vai esperando alguma coisa muito dramática. Muito, ah, uau, da vida que vai mudar muita coisa. Porque não é assim também. A gente tá falando de um young adult. Mas é um young adult... Mas é um young adult estupidamente bem escrito. Com uma narrativa muito gostosa. Com personagens muito queridos. Você torce pela Sophie o tempo inteiro. E, assim, no... Eu comentei, né, durante a leitura do último. Que no meio ficou um cutiquinho. Mas, gente, foi tão rápido. Porque quando eu achei que ia ficar tedioso. A autora sacudiu tudo. Deu tudo errado de novo. E o negócio ficou pior ainda. E melhor ainda. Pior ainda pros personagens. Melhor ainda pra quem tava lendo. Outra coisa que eu achei muito genial. É como a autora sobre... Sobre? Sobe fechar bem os nós dela. Não deixou nenhuma ponta solta. E tudo foi muito bem ligadinho. Eu tava pensando muito sobre isso. Porque eu estou criando uma tradição já de 3 anos, 4 anos, por aí. De assistir Esqueceram de Mim na época do Natal. 1 e 2. O 3 eu fico que não existe. E, assim, pra quem conhece Esqueceram de Mim. Que é aquele filme como Holly Culkin. Do menino que fica esquecido em casa. E cria armadilhas bizonhas pra dois... É... Ladrões. Assim, tudo é muito ligadinho pra fazer um sentido no final. Tipo, ele ganha um boneco da avó. Um gravador de não sei o que. E aí, isso depois ajuda ele... Assim, são detalhes que mostram no comecinho do filme. Que vão desenrolando com a história pra fazer sentido. Tipo, ah, mas como que esqueceram? Ah, o passaporte caiu no lixo do não sei o que. Sabe? São ligaçõezinhas muito sutis. Que você precisa prestar atenção. E às vezes você nem precisa prestar atenção a primeira vez que você vê. Ou você acha que não é tão relevante assim. Que depois explica um todo. E isso acontece nessa série. Muito. Tipo, um detalhe do primeiro livro fez vários sentidos no último livro. Porque assim, a história em si é da Sophie, que é uma bruxa. Ela sempre soube que é uma bruxa. O pai dela era um bruxo. Muito poderoso. E a mãe não. Então ela e a mãe, por motivos que a gente vai descobrindo, viviam mudando. Até que ela faz um feitiço muito poderoso de amor pra ajudar uma colega de classe. E ela é mandada pra um reformatório, que é o Hackett Hall. Que é conhecido como Rex Hall, que é o nome de tudo isso. E faz muito sentido o nome da série inteira ser Rex Hall, pelo que acontece lá no último livro. Então também, mais uma vez, tá tudo muito ligado. Chegando lá, ela faz uma amiga vampira, que é a Jenna. Uma amiga sensacional. E a Jenna é uma personagem LGBT. Então, esse livro, ele foi lançado 10 anos atrás. E que bom que 10 anos atrás, a Rachel Hawkins já estava colocando esse assunto pra jogo de forma tão esplêndida. Porque o segundo desse, que tá por aqui. Eu acho que é esse ao contrário. Também é voltado pra isso. Enfim, foco. E ela conhece o Archer, o Cole. Enfim, são personagens maravilhosos. Mas basicamente, no primeiro livro, ela descobre várias coisas que eram mentiras sobre a vida dela. Várias coisas que eram verdades. Várias coisas que eram muito bizarras. Muita coisa acontece. E aí, vai pro segundo livro, em que mais coisas acontecem. E no terceiro, que, putz, minha cabeça explodiu. Mas basicamente, é treta familiar do mundo mágico. É uma guerra que tá prestes a acontecer. Mas que não era pra estar prestes a acontecer. Mas que tá prestes a acontecer. E tudo voltado pra coitada da Sophie. Sabe quando o Harry Potter, o Ron, no filme, pergunta, tipo, pra McGonagall. Ela pergunta, ah, por que são sempre vocês três? E ele, ah, eu tô me perguntando isso há seis anos. É isso com a Sophie. Tipo, eu acho que na cabeça dela, ela fica perguntando, não é possível que é comigo de novo. Isso que tá rolando. Mas enfim, a escrita é uma delícia. Eu tô... Leiam. Apenas isso. Sério. Me surpreendeu muito. Nossa. Definitivamente uma das melhores surpresas desse ano de leitura. E agora eu vou pensar qual que é o próximo livro da semana. Se for ter um próximo livro da semana. Mas acho que talvez tenha. Vocês vão saber aqui. Vocês vão assistir o vídeo. Eu acho que eu quero terminar o ano numa vibe Rachel Hawkins. Porque... Acabei de decidir que esse é o próximo que eu vou ler. Acabei de terminar dois livros dela. E vou para o terceiro. Mas esse é novo, né? Os outros eram mais antiguinhos. Eu confio agora. Se não me engano, o último foi publicado em 2014. É... O que eu li... Esse. Enfim. É isso. Enfim. Eu me empolguei. E já vou começar a Sua Alteza Real. Que também é da Rachel Hawkins. Que os dois últimos livros que eu li são da Rachel Hawkins. Mas faziam parte da série Rex Hall. Ih, meu cabelo tá bagunçado. Mas aqui tá secando. Tá molhado ainda. E esse daqui, por outro lado, faz parte do... Daquela duologia. Não sei se é uma trilogia ou algo do tipo. Do Como Sobreviver à Realeza. Então esse daqui também se passa no mesmo universo. No mesmo... Tcham. Eu não sei... Se vai ser uma série, uma trilogia ou algo do tipo. Mas é isso. Vou começar a ler. O dado o segundo livro do universo de Como Sobreviver à Realeza. É. Tipo, segundo livro. E vai ter um terceiro? Fica aí o pensamento, o questionamento. Eu tô pra começar o livro. E que tal? Her Royal Highness, Royals No. 2. Então talvez tenha um Royals No. 3. Não sei. Mas fica aí. A dúvida, o questionamento. E sim, gente. Esse livro é maravilhoso. Ele tem corzinha aqui dentro. Acho que é tão maravilhoso. Por enquanto eu tô gostando. Eu tô tipo na página 50. Mas assim, tá meio lento. É toda uma introdução de como que ela vai parar na escola. E... Tá meio lento. Mas eu tô gostando. Mas tá meio lento. Como eu falei, o começo tava meio tedioso. Então eu tirei um cochilo. Coisa rápida, coisa pequena. Duas horas. Férias que chama, né? Mas agora eu vou continuar a leitura. Ok. Cheguei na página 100. E é o seguinte. O livro é ótimo. Tipo assim, eu tô muito fã da Rachel Hawkins. Agora que eu terminei o Rex Hall, eu posso colocá-la, ela. Colocá-la, ela. Cabelê-le-le-le-le-le-le. Eu posso falar que ela é uma das minhas autoras favoritas. Porque genial. E de fato, ela é muito boa com a escrita. Ela tem sacadas geniais. O deboche. Meu Deus, eu amo um deboche. Mas, assim, eu tô gostando da história da Millie e tal. E entendo toda a relação que vai ter com a princesa. Que eu espero que se desenvolva. Porque por enquanto tá só chato. Mas não assim, chato porque tá mal escrito. Chato porque a menina é chata pra raio, sabe? Então é basicamente isso. Mas, enquanto o assunto é a escola. Que assim, deixa eu pôr um marcador antes que eu peca a página. Qual que é o chão dessa história? A Millie, ela sofreu uma desilusão... Sofreu uma desilusão amorosa. A melhor amiga dela, quase namorada, Peguete, enfim. Na verdade, tava meio que usando ela. E aí ela teve a oportunidade de ir pra essa escola super chique na Escócia. E ela conseguiu bolsa integral. Então ela acaba indo pra essa escola. E nessa escola, por um acaso, também está a princesa Flora da Escócia. E, por um acaso da vida, muito óbvio. Porque senão não teria livro. Elas são colegas de quarto. A gente sabe que vai rolar ali um amor, uma paixão, um namoro e tudo mais. Só que, por enquanto, a Flora odeia a Millie. Sem ela não ter feito nada. Tudo bem, ela chama ela de Veruca só. Diz que é aquela personagem de Fantástica Fábrica de Colar. Tio que faz todo sentido, porque a menina é mimada toda a vida. Mas, sem nenhum outro motivo além desse. E aí, a Millie conheceu algumas pessoas que são bem legais na escola e tal. Algumas são simplesmente chatas, mimadas e riquinhas. Mas, de forma geral, é isso. Só que, assim, por enquanto, ainda na página... Au! Porque tá sangrando. Não falem mal de um livro. Ele pode te atacar. Literalmente. Ai! Tô sentindo gosto de sangue. Enfim. Só que, assim, pra página 100... Tipo, olha só. Tipo, já é quase a metade do livro. O livro tem 300 páginas. Então, já é quase metade. Eu acho que já devia ter acontecido mais coisas. A gente devia estar torcendo por um casal. E não só torcendo porque sabe o que vai acontecer, sabe? E... Eu não tô indo com a cara da Flora. Na verdade, assim... O sentimento que eu tô tendo pela Flora, por enquanto, é muito parecido com o que eu tive com a Adeline. Era esse o nome dela, né? Filha do Maxon com a America. Inclusive, princesas mimadas. Combina. É isso. Eu vou voltar a ler. Eu não sei... Nossa, tá vendendo. Eu não sei se vai virar uma série ou algo do tipo de livros que eu falo. Não, de TV e tal. Mas é que, assim... O primeiro livro é sobre a irmã da esposa do príncipe. Do príncipe mais velho, no caso. E esse daqui é sobre a princesa, que é a mais nova. Mas ela tem um irmão gêmeo, que é o Seb, o Sebastian. Que também aparece no outro livro. Então, existem algumas possibilidades pra isso virar uma série e seguir em frente. Tipo, pode ter um próximo livro sobre o Sebastian, porque pode focar na história dele. Pode ter um outro livro sobre como a irmã da menina do primeiro livro encontrou o príncipe. Será que eles não são um casal muito interessante, assim. Eles são mais barocochosos. Mas eu acho que a autora investiria legal se fosse do Sebastian. Não sei se ela já comentou sobre também, não sei. O que vocês acham? Momento aleatório do vlog parte 50 mil. Olha só que lindo que tá ficando a convidação de post-its. Eu sei. Eu tô muito expert em fazer isso. Eu oficialmente passei da metade. Eu parei um pouco, porque tem uma moto subindo. Você consegue, Momento? Eu acredito em você. E pra fazer meu famoso bolinho de micro-ondas. Eu uso a receita da Nestlé, galera. Que iria estar sendo paga, mas achei no site deles, no começo da quarentena. E desde então, quando me dá vontade de comer doce, eu faço. Porque faço, os ingredientes estão sempre aqui em casa. Enfim, sucesso. O que eu tô achando? Não se compara ao outro, né? O Como Sobreviver Realiza. Achei o Como Sobreviver Realiza muito mais agitado, muito mais legal. Continuo gostando muito da escrita da Rachel. Isso não muda. Mas assim, a Amílie é muito legal. Mas a Flora caga tudo. A Flora é a princesa, no caso. Mas ela caga tudo, coitada. E assim, não é porque ela é uma péssima pessoa, mas ela é uma péssima pessoa. E isso dá umas leves irritadas, sabe? Então assim, eu já passei da metade. E eu não vou com a cara de uma das personagens principais. Porque ela é muito mimada. Porque ela é muito inconsequente. Porque... É isso. Eu não lembro se eu expliquei o contexto do livro. Mas a Amílie... Eu acho que sim, né? Tinha uma namorada amiga. E aí deu briga. E aí ela... Não é que deu briga, mas ela pegou... Beijando o outro. E aí foi pra essa escola. Que fica na escola. Eu acho que eu expliquei sim o contexto. Mas enfim. Ela é a colega de quarto da Flora. Que é a princesa. Só que a Flora quer ser expulsa da escola. Quer, enfim... Ser mandada embora. Porque ela não quer ficar na escola. Ela foi pra ela obrigada e tal. Enquanto que a Amílie quer estudar muito lá. Tanto que tipo... Ela se candidatou. Conseguiu bolso e tudo mais. E a Flora só pensa no umbiguinho dela. Tudo bem que ela é uma princesa. Mas nada justifica isso. Então assim... Eu não vou conseguir me apegar a ela como personagem. Porque eu quero... Que ela leve uns tapas nas orelhas. Pra entender como é que é a vida. Aqui terminando de comer o meu bolinho. E pensei em compartilhar a receita com vocês. Pra ser prática. Pra vocês não precisarem ir lá procurar no site de receitas. Basicamente é um bolso de micro-ondas. Três, 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 três. Porque é tudo quase três. Você precisa de três colheres de sopa de farinha de trigo. Três colheres de sopa de achocolatado. Eu ponho um pouco menos. Três colheres de sopa de açúcar. Às vezes eu ponho mais. Às vezes eu ponho menos. Depende do dia. Três colheres de sopa de leite. Três colheres de sopa de óleo. Eu ponho uma só porque eu acho que é muito óleo. E bom, nunca deu errado, então. Uma colherzinha de fermento em pó. Um ovo. E só mistura tudo. Até ficar homogêneo. Coloca por três minutos no micro-ondas. E seja feliz. Eu desenformo. Eu faço sempre numa cumbuquinha. Num potinho. Que possa ir no micro-ondas, obviamente. Caneca não dá, gente. A não ser que seja uma caneca gigante. Porque é grande. Tipo, é mais do que uma caneca. Do que um bolinho de caneca. É um bolinho de potinho. E aí eu ponho no prato depois. Porque esfria muito rápido. Quando você desenforma e põe no pratinho. E é isso. Por isso que é três, três, três. Que basicamente quase tudo é três. E é muito prático. Rápido. Gostoso. E é isso. É o meu lanchinho da noite. Eu quero terminar o livro hoje. Tô quase lá, né? É... Porque amanhã de manhã. Eu quero gravar o... Os melhores e piores do ano. Quando esse vídeo for ao ar, vocês já vão ter visto. Se vocês ainda não viram, dá uma olhada aqui no canal. Que eu vou ranquear os livros. Os 59 livros. Contando com esse da 59. Que eu li esse ano. Eu queria chegar a 60. Uma partinha pequenininha de mim. Fica tipo assim. Chega a 60. Mas... 59, 60 dá no mesmo. E eu preciso gravar esse vídeo amanhã. E meu olho definitivamente não vai aguentar outro livro. Porque já quase não tá aguentando esse. Então basicamente é isso. Mas eu tô muito feliz com esse número. Mas eu vou falar mais sobre isso no vídeo de quarta. Que se você ainda não viu, você pode vir aqui no canal. Porque já vai tá aqui. E é isso. Além de tá lendo esse livro hoje. E ter lido o Rex Hall ontem. Eu estou vendo uma série sobre o Egito Antigo no Disney+. Eu adoro Egito. Inclusive eu tava pensando. Quero indicações de vocês se vocês conhecem algum livro. Estilo fantasia. Ou não. Com uma ambientação estilo Egito Antigo. Não necessariamente no Egito Antigo. Mas talvez com pragas do Egito. Vocês conhecem algum? Tipo... Ai, como é que eu posso explicar? Alguma vibe... Percy Jackson. Só que do Egito. Vocês conhecem? Existe? Fiquei muito nessa vibe. Eu tava aqui pensando num trem. Porque aconteceu uma treta. E aí elas foram punidas pela escola. Tipo, uma detenção. Porque elas têm que fazer um trabalho junto. E eu pensei assim, enquanto eu tava falando. Nossa. Muito clichê isso, né? De tipo, o casal principal. Que estuda numa mesma escola. Que é tipo um internato. Faz alguma coisa errada. E acaba tendo uma punição. Barra detenção. Em um lugar escuro. E que tem que fazer uma coisa não muito agradável. E tal. Nossa. Parece que eu li isso faz pouco tempo. Em outro livro da Rachel Hawkins. Tem isso aqui na Sua Alteza Real. E tinha isso em Hex Hall. Com o Archer. E com a Sophie. Ah. Também existe em outros vários lugares. Mas é que a minha cabeça na mesma hora fez a conexão. E é literalmente a mesma autora, né? Então. Temos um padrão, hein? Dona Rachel. Eu não tô reclamando. O livro tá dando uma melhorada. Agora que elas estão se entendendo mais. Mas, né? Olha onde eu já tô. Nossa. Nessa altura do campeonato. O livro ficou um pouco mais interessante agora. Mas olha onde eu já estou. Então demorou um catiquinho. Eu acho que pela vibe que tá. Vai ficar com quatro estrelas. Que nem o outro livro, né? Dessa série aí. Dos Royals. Eu acho que agora vai ficar um pouco mais interessante. Porque elas foram um bom lugar aí. Que tem outra pessoa. Que já tinha aparecido no outro livro. Que tem uma ligação com a Flora. Então eu acho que isso vai deixar o treino aí interessante. Mas, meu olho parou de funcionar. Tipo assim. Fecha. Apelou um pouquinho. Fecha. Então eu vou voltar pra minha série do Egito. Que pra isso eu não preciso ler legenda. Eu fico só vendo as figurinhas passando na tela. E o povo procurando múmia. E amanhã, quando eu acordar com o olho fresquinho. Eu termino de ler. E logo em seguida eu gravo o vídeo. Yay! É isso. Pra vocês é tipo... Bom dia. Hoje é quarta-feira. Eu tô aqui no livro. Tá vendo? A gente tá uma dobrinha maior. Faltam exatamente 50 páginas pro livro acabar. E agora. Faltando 50 páginas. As coisas deram certo. Só que assim. Vocês acham mesmo que nessas próximas 50 páginas. Tudo vai só dar certo? Ou vocês acham que o meu coração vai quebrar no processo? Eu acho que vai quebrar no processo. Eu comecei a gostar muito da Flora. Porque, né? A gente vai conhecendo a personagem e tal. Mas será que precisava mesmo de tudo isso antes dessas últimas 50 páginas? Pra isso? Pra chegar nesse momento que a gente torce pelas duas? Acho que não. Mas, enfim. É isso. Terminei. Ficou com quatro estrelas de fato. E vou ser bem sincera. Gostei do final, mas fiquei um pouco decepcionada. Porque, tipo assim. Acabou num momento que eu acho que ainda aí deria mais, sei lá. Uns cinco capítulos? Mais um cadiquinho de drama? Ou mais um cadicão de grama? Cadicão. Mas, enfim. Espero que tenha outro livro desse universo. Pra eu entender o que aconteceu com essas duas. Porque, assim. O livro é ótimo. Né? Vários momentos muito bons. A escrita da Rachel Hawkins. É genial. Já chegamos a esse... A essa conclusão. Só que, assim. Tá. Beleza. A Flora, que é a princesa, foi mandada pra essa escola. Porque ela era muito rebate. Ela aparecia só nos tabones o tempo inteiro. Então, mas aí ela acaba se apaixonando pela colega de quarto dela. Que é a Millie. Que é a americana. Que tá lá com uma bolsa. Blá, blá, blá. E tal. E as duas, nas 250 páginas desse livro, ficam negando o que estão sentindo uma pela outra. Pra quando tá faltando 50 páginas, elas se entregarem ao que estão sentindo. E aí dá alguma coisa muito errada. A gente já espera isso. Mas que eu não gosto quando isso acontece, assim. Nos 47 segundos tempo. E aí dá tudo certo. Faltando uma página pra acabar e acaba o livro. O que me lembra? Que é muito o estilo do outro, desse universo. Do Como Sobrevive a Realeza. Que também é assim. Nos 47 do segundo tempo. Poxa, Rachel. Poxa. Mas gostei muito. Foi uma ótima última leitura do ano. Eu não vou ler mais nada. Hoje é dia 30. Então eu não vou ler mais nada. Esse ano. Eu vou terminar esse vlog por aqui, inclusive. Esse é o primeiro vlog do ano pra vocês. Mas está sendo gravado antes do ano acabar. E se eu ler alguma coisa, sei lá. Sexta, sábado ou domingo. Já fica pro próximo vlog da outra semana. Ou pra um vlog da quarta, talvez. Sei lá. Mas também não vamos colocar metas. Porque eu não funciono assim, né? Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de vir aqui embaixo. Fiquem em gostei. Porque ajudou muito o meu canal. Se você ainda não é inscrito, também só vir aqui embaixo. Fiquem em inscrever-se. Porque assim você vê essas loucuras todas antes de todo mundo. E eu vou editar esse vídeo pra poder gravar o outro depois que eu tô no meu celular. Então eu preciso terminar esse. Precisa usar o computador e gravar o outro. O outro é esse que já foi ao ar na quarta. Mas se você ainda não viu, vai lá ver que é o que eu coloco. em ordem de melhor pra pior ou de pior pra melhor. Ainda não sei. Todos os 59 livros que eu li esse ano. E é isso. Muito obrigada. Um feliz ano novo pra vocês. Eu espero que a gente continue aqui nessas loucuras em 2021. Que só Deus sabe como vai ser. E tchau!